Começa, 30 segundos, paretinho na sequência, falta o vídeo Ah, gente, acende o flash nessa porra que agora vai ferver, caralho, acredita em mim Quem não tiver o flash, acende o isqueiro, e é isso Ó, vamos embalar na pula sua imbação, certo? Uou, 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 uou Fala geral, hein, faz a porra Olha o flash, mata cigara no stress, mata cigara no stress Faz a porra, olha o flash, mata cigara no stress, mata cigara no stress Uou, 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 iê, iê Gente já chega bem calmo, né mano, faltando minha rima aqui nessa levada E agora é o barreto voltando com tudo arrumando é nada Eu te mostro como é que eu te bato né mano Enrimando eu faço por amor Porque hoje cê da faia morre na praia Porque cê é nada e eu sou nadador Mas por isso que cê não tem Por isso que eu mando bem Cê percebe que eu sou capaz E você tá ligado né mano Que o meu flow vai a mais de cem E você não é mais E por isso né mano mano Cê percebe eu vou além E por isso que eu peço Faz Enquanto cê perde guerra eu tô pedindo também Quando eu faço essa porra mano Eu só sinto prazer É muito bom poder rimar Poder te ouvir E também poder te ver E toda vez que eu rimar mano Eu não tô na espera Isso não é brincadeira Por isso que não vou parar de correr Como você quer falar que o barreto tá voltando Não tem como voltar Algo que eu não parei de fazer A minha rima é como a defesa do Cássio Você quer falar que minha volta Ela é gloriosa Minha volta é como o retorno de Luiz Nácio Se você entender o que eu falei Você vai ter que entender mano Que você vai pro céu No banco do réu Barreto do banco do rei Mas muitas vezes eu já sofri Muitas vezes eu já chorei Muitas vezes eu já vivi Muitas vezes eu já errei Muitas vezes já rimei Muitas vezes já senti Muitas vezes já caí E de todas as pessoas que já me subestimaram Todas eu calei Vamos fazer barulho pra caralho Vamos fazer barulho pra essa batalha E aí família Primeiro round certo Proline de rima Quem gostou das rimas do Shade faz muito barulho Diferentemente Quem gostou das rimas do Barreto faz muito barulho Barreto 1x0 E tudo que vai Volta Nada está ganho Nada está perdido Levanta a mão família Se não for incomodar Aí família Levanta a mão Levanta a mão Vamos vir Eu vou puxar Quero vir geral Vocês vão falar Mata esse cara no drill Aí levanta a mão Levanta a mão Aí aí Vou puxar Mata esse cara no drill Então vai Churrasco na laje Feitando a sicone E as totas brilhando Isso aqui é Brasil Mata esse cara no drill Mata esse cara no drill Dentro de quebrada Todo empoderado Parar de chamar o crespo de bombril Mata esse cara no drill Mata esse cara no drill Mata esse cara no drill A cabeça doce na hora Tá amarrado Amar Amar Pega Um Três Dois Um Isso é a vida Isso é batida Não quero mais uma repetida Quero fazer isso aqui E te mostrar Que eu tô pronto pra corrida Eu vim aqui pra rimar Eu vim aqui pra pensar Eu tive sinto uma clean Porque eu sei a hora de correr E a hora é de parar Essa parada Você tá ligado que cê se fudeu Eu nunca troco minha face Se for pra eu parar É só pra trocar um pneu Essa é capida Sabe que eu faço freestyle de fato Mano eu não caio Sabe parte eu nunca traio Bato rápido Você sabe o meu raio Essa é capida Você tá ligado que minha rima é cura pra cicatriz Toda vez que eu rimar Você sabe que você vai se sentir feliz Toda vez que eu rimar Sabe o fogo tipo a bola da Cris A diferença meu raio é no braço Que cê manda é no seu nariz Gente que chega fazendo pesado Cê acha mesmo que cê só tem flow E hoje eu te bato Você tá ligado que cê já faz show Cê é uma queen Tem a corrida Essa é a minha vida Por isso sou verdadeiro Só que a vida não é uma corrida Que isso daqui não é quem chega primeiro Você tem que ensinar Sem maldade nem meu mano Na minha frente nada vai arrumar Mete o louco Toma pipoco E por isso que esse é o renovo Você é uma queen Eu sou de novo Você vai perder pra mim é de novo Eu bato E agora eu já chego pesado Eu chego fazendo minha rima Mantenho hoje eu tô bolado E por isso mesmo você tá ligado Que minha rima é as vezes Sou uma queen Eu sou Zeus Porque eu ganho na corrida dos deuses Terceiro 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 Tem mais dez Tem mais dez Marrentinha começa Gente responde Duas rimas três vezes Pé assim ó As vezes me sinto pequeno insuficiente por dentro Me perdoa Vou viver Me perdoa Vou viver Mas eu sei que isso é minha vida É mais do que perca de tempo Obrigado Vou viver Obrigado Vou viver Oh 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 que ia andar, mas em manhã eu trouxe minha trajetória, o meu pelo enferrujado conta muito mais do que minha história. Tua boca né mano, você tá ligado, deixa na minha mão, por isso mesmo que eu bato né mano, percebe que você não é vilão, e você tá ligado que agora eu vou ter que ir aqui te ensinar, sua vida é uma corrida, correndo eternamente, passando pelo mesmo lugar. Não é nada sem o hip hop, e o ghetto não é nada, se você não fala de bop, o Shady eu conheço, você não é nada, seu tiktok, você quer falar que você é uma queen, cala a boca e respeita o doc, é Zé, e por isso mesmo você tá ligado que agora eu já tô de pé, poc poc, e por isso que rimando você é Zé, doc doc, 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 esse MC quem é? Quem é? Você quer falar, você tá perguntando quem é, cê quer me encontrar, essa aqui é a parada, pra mim sua rima é besta, rima perfeita, vira pra direita, pra cê ir pra esquerda, não tudo bem, eu mando de uma vez, eu sou besta, ele é meio besta, ele mesmo é 333, falou de tiktok, e agora você percebeu, o MC de hoje é igual tiktok, gritando algo que não é seu. Caralho, de verdade! É isso! Família, eu sei que sem mic complica um pouco, tá ligado? principalmente quem tá atrás, então o silêncio é importante, mas vamos tentar passar aquela vibe monstra, que os moleques rimou pra caralho, independente de qualquer coisa, dois monstros, quem começou foi o Barreto, certo? Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Barreto! Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Chete! Barreto, próxima fase, obrigado, Chete! E aí